Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos e valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos, valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor 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 Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Se eu quero voltar a Ti, Senhor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar a Deus